Eu como professor, como tava dando a aula de código penal, né? Então tinha mais um sinal da nossa aula que... Tá sendo ouvida por vocês, né? Então é o artigo... o artigo Jacaré 280, né? O artigo... o artigo Jacaré, ele... Professor! Pois não! É será que... O que? O que é isso, velho? Ela que ouviu! Otário! Filho da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Porra, eu não sou nenhum babaca, não! Esse bando de badernista! Todos os alunos criando a leite com pêra! A ovo maltino! A pão com mortandela! Eu como advogado respeitado na OB! Vim pra cá! Pensando que ia me dar bem! Com esses filhos das putas desses alunos! Não aguenta dez minutos de porrada comigo! Morou? E aí, vai encarar? Não, jamais, professor! Jamais! Então... Então...